Nos últimos dias, forças governamentais anunciaram que pelo menos 59 terroristas foram ataquidos em operações de respostas das Forças de Defesa e Segurança. De acordo com a ONU, mais de 250 mil pessoas da região foram obrigadas a deixar tudo para trás para fugir da ameaça do grupo Estado Islâmico. Os ataques dos jihadistas já provocaram mais de um milhar de mortos. Nossas escadas foram terminadas. As balas perdidas atormentam nossas vidas. Está cheio de armamento nas mãos dos suicidas. Há Forças de Defesa e Segurança adormecidas. Milhares de famílias nessas matas carecidas. A rebelião encontrou um grupo obscuro. Que estalou terror e com um clima inseguro. Confronta as Forças de Defesa e Segurança. Empura todo o povo moçambicano para a desgraça. Mocimwe, Kisanga, Nangá de Makumia, Mijumbi e Palma já foram invadidas. As vidas de muita gente foram destruídas. Muitos desnogados, recursos não alocados. Irmãos em combate não acabaram os bocados. A cada dia mais jovens são recrutados. A cada dia mais corpos decapitados. Cada dia mais famílias se destroem aos bocados. A cada lado e a cada espaço e a cada pedaço. Sempre vem alguém pegar pesado de mil missões e tanta. Isso espanta a projeção com a planta. Me chamem no tubo e a gripe em sangue. Envolvendo hoje a um parê que todo mundo quer ser. O tanto ataque, abandonar o mundo tentando correr. Nas escolas de Makumia não há tranquilidade. O simples da praia por instante. Existe o Ali Shababu. Queimeira casa por vingança. Isso ninguém mais sabe. Que o inocente pagando o seu sonho. Com esse bisacro em Moçambique clama. Com uma patente e sequestado. E dois gigantes. O café e o salto já diz o ditado. E cá se vai o meu recado. Para ir a cabo do lado. Que o velho bula nem me vai. Não foi aniquilado. Tornou-se logo na cidade. Fantasma que mal. Palco de mal. Não importa o buraco assassinar. O que é legado? Também em Moçambique. E o povo pede apoio dos nossos dirigentes. Para a tomada de medidas mais sérias e urgentes. Medidas contundentes. Eu abato em insurgentes. E melhoria da qualidade da vida dessa gente. O povo quer apoio de uma forma de ajuda. Se o país está doente. Chama um ministro da saúde. Eu sou Moçambique. E que é o modelo branco para mim. E de uma forma unida. Bandeira branca. Por esta causa. Basta desgraça. Estou apresando pela tua criança. Aqui na aliança. De este povo trouxe de matança. Basta a guerra. Capo Delgado. Precisa da finança. Novo delegado também é Moçambique. E meus irmãos. E meus irmãos. Ele matou aí, meu irmão, para guiar Empedreçaram todo o corpo, empedreçaram e deixaram E nós deixamos a família Até agora a família está vivendo no mato